Transcrição e Legendas Pedro Negri A lei declara abertos os trabalhos da presente sessão. Apresentou uma moção de aplauso aos jovens do projeto Formando Campeões, que participaram do campeonato brasileiro de jiu-jitsu, disputado em Barueri, sob o comando do professor Borracha. Nós temos bons quadros, são pessoas que acreditam na mudança do outro através do esporte e vocês são prova disso, vocês que tocam isso, vocês que tem o papel de treinar essa galera, que pode ser que não seja o segundo, nem o terceiro, nem o primeiro colocado em nenhuma competição, mas de estar envolvido, uma certeza eu tenho, será um ótimo cidadão. O vereador Anderson Delan apresenta um requerimento pedindo a formação de uma comissão especial de vereadores composta por três membros e no prazo de 60 dias apurar a situação dos equínios no município. Realizamos essa comissão especial de vereadores no intuito de dar um suporte ao atendimento aos equínios abandonados em nosso município e cada vez maior. Ele mexe, semana passada, tinha três equínios, três cavalos que estavam caídos, enfermos, infelizmente não temos em nosso município um atendimento específico na especialidade para equínios e muito menos para a recolha desses animais, às vezes tendo que ter um atendimento mais acurado. Também através de requerimento, o vereador Rodrigo Alemão solicita informações junto ao Poder Executivo sobre o avanço à escola e o espectro autista. Sim, foram dois requerimentos apresentados, um que trata sobre o avanço à escola, que é uma lei que a Câmara aprovou desde o ano passado e das visitas que fazemos de forma cotidiana nas escolas, são realizados vários relatos das dificuldades e problemas estruturais, etc, que ocorrem na conservação das escolas. E algumas escolas também têm nos repassado a informação de que ainda não conseguiram receber este valor, esta ajuda financeira que o município passa. Então, este requerimento visa trazer informações para que possamos ter um entendimento do que foi repassado para as escolas, as escolas que ainda não receberam o motivo de não ter sido repassado. E eu sempre ressalto que esta lei diz da responsabilidade complementar das escolas, ou seja, a administração direta, a municipalidade, a prefeitura continua com a responsabilidade direta na conservação das escolas. E uma preocupação que nós alertamos desde a votação é de que é uma transferência de responsabilidade, uma vez que há sete anos existem problemas nas escolas, e não é justo somente nesse momento, em 2023, passar essa responsabilidade para os gestores das escolas fazer a manutenção. Sendo que a própria lei fala em uma responsabilidade, repetindo, complementar, suplementar. Então pedimos informações, vamos trazer a sociedade depois da vinda das mesmas. Outro requerimento apresentado pelo senhor, aliás, este segundo requerimento, na qual nós iremos falar, retorna a essa casa na semana que vem, porque o senhor ainda tem vários requerimentos a serem apresentados. É a respeito do espectro autista, o que vem a ser isso? Bom, perfeito. Este requerimento visa pedir o cumprimento de uma lei municipal que já tem desde 2021 de minha autoria, onde o laudo que declara o transtorno do espectro autista, as pessoas que têm autismo, tem a prazo indeterminado. Cubatão foi a primeira cidade em que implantou isso, e depois o estado de São Paulo implantou nesse ano, e também está sendo discutido a nível nacional, uma vez que é uma condição permanente, e traz um grande transtorno para as famílias, para aqueles que têm um autista em casa, ter que ficar renovando este laudo para apresentar e poder resguardar esses direitos, uma pessoa com deficiência. Então, esta lei existe em nossa cidade desde 2021, existe uma lei estadual, e este requerimento visa trazer uma propagação, que essa informação chegue a todos os segmentos, e que exista uma regulamentação para que não tenha dúvida do direito que a população tem de ter o prazo indeterminado, para que possa apresentar aonde tem a necessidade. Com as notícias do Legislativo, informando que a Comissão Especial de Inquérito que investiga o Grupo SAFE, ouviu ontem o secretário municipal de Finanças. Acompanhe. Duas oitivas foram realizadas na sala de reunião da Câmara Municipal de Cubatão, da Comissão Especial de Inquérito que apura possíveis irregularidades da prestadora de serviço SAFE. A SEI tem como presidente o vereador Alessandro Oliveira, e na primeira oitiva, realizada no período da manhã, esteve presente o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão, Sr. Genaldo dos Santos. Ele prestou esclarecimentos sobre as dúvidas financeiras, porém, não quis se manifestar. No período da tarde, na segunda oitiva do dia, esteve presente o procurador do município, Dr. Gilberto de Freitas, falando sobre o contrato com uma prestadora de serviço. Bom, a necessidade de ouvir hoje tanto o secretário pela manhã e o procurador à tarde foi para a gente ter entendimento e colher algumas informações que se faz necessário para a gente estar finalizando o relatório. Pela manhã nós ouvimos o secretário de Finanças, a pessoa do secretário Genaldo, algumas dúvidas que ficaram, que nós já tínhamos e também algumas que, ao longo das oitivas, a gente despertou uma curiosidade e ele hoje nos esclareceu isso. A questão do que foi colocado pelo prestador em relação aos recolhimentos, foi colocado por eles, prestadores, que o recolhimento do INSS era retido e a Prefeitura tinha a responsabilidade de fazer, e a gente sabendo que não, porque o prestador tem que fazer individualmente os recolhimentos. No período da tarde nós ouvimos o procurador, nós tínhamos algumas dúvidas em relação à possibilidade de fazer esse acordo, ele deixou muito claro que pela lei 866 não é possível, se fosse a lei nova poderia, o município poderia assumir essa responsabilidade, e é isso, está um embrólio jurídico, o que nos entristece muito é que nesse meio, volto a dizer, tem pessoas com suas contas atrasadas, algumas aluguéis, outras não têm o que comer. Mas como eu disse, essa comissão de inquérito é muito mais do que só mesmo brigar pelo direito do salário do colaborador, e sim também a questão do que vem acontecendo ao longo da vinda dessa SAFE aqui para a cidade de Cubatão. As oitivas, cada oitiva é uma surpresa assustadora. Os membros da comissão, vereadores Marcos Roberto Silva Outinho, Sérgio Calçados e representantes do vereador Rodrigo Alemão, também participarão das oitivas. Para o relator da SEI, vereador Guilherme do Salão, se resolve um problema e aparece outro em relação à prestadora de serviço. A cada reunião que passa, cada oitiva que acontece, a gente encontra uma solução e aí logo, logo você retorna ao início do problema. Você vai para outra oitiva, mais outra solução e depois você retorna para o início do problema. Fica muito cansativo esse jogo de jogar para um lado, jogar para o outro, sendo que aqui, o final de tudo, a gente quer resolver o problema para esse colaborador que por direito ele trabalhou, bateu seu cartão, cumpriu seu horário, todos ali no melhor sentido possível. Quando não se cumpre, se desconta. E hoje eles estão aí precisando dos seus benefícios, no caso, a sua quitação, o Fundo de Garantia, a NSS, aqueles que continuaram precisam dessa contribuição e fica essa forma muito oculta das coisas acontecerem. Agora são 6h27 e hoje, mais precisamente, às 11h58 da manhã, teve início o inverno aqui no Hemisfério Sul. De acordo com os meteorologistas, esse ano, teremos influência do fenômeno El Ninho, o que significa que as temperaturas ficarão acima da média esperada para a estação, que terá alguns poucos dias de frio, principalmente em julho e em agosto. Mas, por enquanto, vamos ver com a Cristina Oliveira como fica o tempo amanhã. A primeira quinta-feira de inverno em Cubatão terá sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva. Os termômetros registram o aumento das temperaturas, que devem variar entre a máxima de 28 e a mínima de 16 graus. Os ventos sopram fracos na maior parte do tempo, podendo haver algumas rajadas durante a madrugada. A umidade relativa do ar representa queda considerável, com variação estimada entre 42% e 83% ao longo do dia. E atenção, pais! Começa na próxima segunda, dia 26, as inscrições para o Clubinho de Férias do segundo semestre de 2023. E, para facilitar o processo, serão entregues senhas aos interessados. O Edilson Nunes nos traz mais informações. Durante o recesso escolar, as crianças de 5 a 10 anos matriculadas na rede de ensino pública ou particular de Cubatão terão a oportunidade de participar de mais uma edição do Clubinho de Férias da 4ª Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar, que acontece entre os dias 10 e 22 de julho. Teremos aí 120 vagas para crianças de 5 a 10 anos, que serão monitoradas por voluntários a partir dos 15 anos. Aproximadamente 50 voluntários. Atividades aqui mesmo no parque, com recriação, cultura e muita diversão. Nos próximos dias, o Clubinho começará o recrutamento dos monitores, que passarão por uma breve capacitação antes do contato com as crianças. Para ser monitor voluntário, idade mínima 15 anos, estar também, em caso de idade escolar, matriculado e frequente em escola pública ou particular, as inscrições abertas nos dias 8 e 9 de junho, para que na semana seguinte passem por um curso de formação. Eles têm aula de psicopedagogia, com uma profissional qualificada, primeiros socorros com bombeiros e, além de regulamentos disciplinares do Clubinho de Férias, junto com a nossa equipe de coordenação. O serviço é voluntário, não é remunerado, porém o Clubinho de Férias oferece alimentação e uniforme e a empresa Fênix, ela concede aí a gratuidade no transporte. Na última edição, a procura de paz pela atividade superou as expectativas. Por isso, as inscrições serão feitas através de agendamento. Foi uma surpresa para nós, na última inscrição, a busca muito grande, acima do esperado. Nessa edição, então, no dia 26 de junho, nós faremos entregas de senhas. Essas senhas terão já uma pré-inscrição, onde a pessoa retornará em dia combinado. Se você pretende ser monitor voluntário ou quer ver seu filho se divertindo no Clubinho de Férias, pode obter maiores informações no espaço Terceiro Sargento PM Israel Alves Soares, que fica dentro do Parque Anilinas, com entrada pela Rua Assembleia de Deus, nº 435, no Jardim São Francisco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Coralistas de Cubatão estão participando das comemorações do centenário da Diocese de Santos. Eles fazem parte do grupo Músicos Católicos da Baixada Santista, que gravou o videoclipe do hino oficial da celebração. A Diocese de Santos vai completar o centenário em 2024. Em virtude disso, a MCBS, Músicos Católicos da Baixada Santista, gravou um videoclipe na paróquia Nossa Senhora do Rosário em Santos. O coral da Igreja São Francisco de Assis de Cubatão participou do clipe, todos comandados pelo regente Célio Pérez, também de Cubatão. Ele teve a responsabilidade e a alegria de comandar o coral cantando o hino oficial do centenário. Sim, para a gente é uma alegria poder participar desse momento. Foi feito um concurso ano passado e dois padres da Diocese de Santos, Padre Renan e Padre Tiago Miranda, compuseram o hino. E para a gente é uma alegria muito grande estar gravando esse hino, fazendo o videoclipe desse hino, fazendo a produção, os arranjos desse hino. E para ficar registrado o hino do centenário, dia 1º de julho nós teremos a abertura do ano do centenário da Diocese de Santos. Então eu acredito que vai ser uma festa muito linda, uma festa maravilhosa. E vamos estar todos presentes aí para festejar esse momento maravilhoso. O vereador Anderson Delana está entre os coralistas de Cubatão. E feliz por fazer parte do coral Voz de São Francisco, que tem uma composição dos músicos católicos da Baixada Santista, né? Representando a paróquia São Francisco de Assis, que faz parte da cultura também do nosso município, né? E hoje, aqui nessa festa bonita, né? Iremos fazer um clipe em homenagem aos 100 anos da Diocese de Santos. É um prazer muito grande, né? Ser integrante, estar fazendo parte dessa festa toda. Nós venhamos de evangelização Vamos em frente de Ocese de Santos Dançar a rede e é de nossa nação Dançar a rede e é de nossa nação Agora são mais 33 minutos e dessa forma nós encerramos as últimas notícias dessa quarta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. E até amanhã.